Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu voltei, glória a Deus que eu só tinha vlog nesse canal, não tava aguentando mais, tava morrendo de saudade de gravar e teve muita coisa assim que me impediu de gravar, se vocês me acompanham no Snapchat, vocês sabem Hoje eu vim aqui com a tag 5 coisas que eu estou amando e eu vou mostrar 5 coisas diferentes pra vocês que eu estou amando, apaixonada, muito, muito, muito Então vamos lá Primeira coisa, que é uma coisinha santa, divina, maravilhosa, é minha bíblia Gente, esta bíblia é maravilhosa, o nome dela é Bíblia Sagrada entre Meninas e Deus, ela tem essa capa e acho que uma cheia de borboletinha Não sei, mas sei que esta bíblia é maravilhosa, gente Pra começar, não é bíblia, né, Deus falando, é maravilhoso só por causa disso, porque é uma bíblia e bíblias são maravilhosas E ela é super fácil de ler, super fácil de entender, e ela é super linda e maravilhosa Caça ao tesouro, visão de mundo, relacionamento, guardando no coração, jogo rápido, construindo qualidades, conversa com Deus Tem várias coisas diferentes, sabe, e ela é muito linda, ó, ela é muito linda, vocês conseguem ver? Daí aqui tá explicando tudinho, como ela é e tal, e olha o jeito que ela é, falando do Velho Testamento E do Novo Testamento, calma aí que eu fico perdida, não sei o que, é muito linda, essa bíblia é muito perfeita, sabe Olha isso aqui, ela ajuda demais, sabe, quando você tá precisando daquele, aquela coisa diferente, sabe De Deus falar de você de uma maneira diferente, tem isso aqui também, ó Vocês conseguem ver? Um ano com a bíblia, então, um, cada dia você lê Como eu ganhei ela mais pro meio do ano, eu não comecei, então eu vou começar esse um ano com a bíblia, é ano que vem Ó, como encontrar ajuda na bíblia Tem palavras de orientação e consolo Tem uma palavra aí, isso, comprem, que ela é maravilhosa Não importa a sua religião, compre, que você vai aprender muito mais coisa do que com uma bíblia normal Porque ela abre sua visão, sabe Uma coisa que você leu um versículo e você entendeu uma coisa e não percebeu a outra coisa Ela vai lá e abre sua mente e você entende, é maravilhosa essa bíblia, é demais E não é tão cara, não sei o preço dela não, mas não é tão cara E é maravilhosa Agora, uma coisa que é meio estranha, mas eu vou mostrar por causa que eu estou amando É esse aqui ó, soro, soro fisiológico Ele custou R$3,50 apenas, um negócio desse tamanho, custou R$3,50 Tá caro? Não sei É bom, mas passa água, sabe, água mesmo, você molhar o nariz ressecado com água Mas aí quando você quer, tipo, hidratar mais, você passa isso aqui Ah, soro Soro é maravilhoso E ele também é bom pra nebulização, lavagem de leite de contato, lavagem de ferimentos Assepsia das narinas e hidratação da pele E pra tudo isso um potão R$3,50 Não é maravilhoso? É maravilhoso Ainda, às vezes, tem dia que eu fico muito tempo fora de casa E até mês passado eu ficava muito tempo fora de casa, tipo, muito tempo, tava com fome E daí minha mãe começou a comprar essas barrinhas da Ritter, da outra marca que eu não lembro o nome Então, minha mãe começou a comprar essas barrinhas de cereais ou de, vai saber, é, barra de cereais Da Ritter, da outra marca que eu não lembro o nome, de vários sabores E da outra marca ela comprou uma de banana e chocolate, acho que é Só que tinha mais banana do que chocolate E eu odeio banana, gente, eu odeio com todas as minhas forças banana, eu odeio E, daí eu experimentei, né, falei, ah, ela comprou, eu vou ter que comer E se eu tiver passando fome, eu vou ter que comer, né Melhor de passar fome E, gente, que delícia, barrinha de banana Eu quero barrinha de banana, porque é muito bom barrinha de banana E eu odeio banana Muito legal isso, né Daí ela comprou de brigadeiro Comprou de limão, de coco Gente, de coco é uma delícia Comprou de um monte lá Daí agora ela comprou essa de morango e cobertura branca Eu não sei se é bom, mas eu estou amando essas barrinhas Porque elas, tipo, elas são um quebra galho Porque você tá com fome, você vai lá e come É muito bom E, tipo, elas são nutrientes, sabe Tem as que não são saudáveis, né, mas essas aqui são saudáveis Essa aqui não é muito não Mas tem a de morango, de coco, de banana Que são muito, muito boas E esse aqui eu não sei se eu vou experimentar Odeio chicote branco O morango dessa marca É maravilhoso Eu gostei, só que essa cobertura aqui, ó Cobertura de chicote branco é horrível Que eu não gosto, porque eu vou mostrar um item Que eu estou amando e de cabelo E é isto Ele é muito lindo Ó, atrás ele é um latiquinho É tipo uma headband Não sei falar Headband Headband Não sei Então, deixa eu falar mais rápido Então, eu estou amando isto daqui Já fui pra escola, pra igreja E a vermelha é a primeira vez que eu uso Gravando vídeo Eu estou me achando A linda Brincadeira, gente Então, eu estou amando Minha mãe pagou sabe quanto? Três reais, gente Eu fiquei tipo Numa loja lá em Maringá Que abriu agora, sabe? Porque tipo No mini preço Acho que No mini preço Acho que está 18 reais Num trenzinho desse Lá é três Ai, como eu fiquei feliz O quinto item Que eu estou apaixonada É este CD Da Gisele Nascimento Esses dias eu também estava Esses dias eu também estava Mostrando no Snapchat Gente, me acompanha no Snapchat Porque eu mostro tudo no Snapchat Eu estava mostrando o clipe Oficial da Gisele Nascimento Janelas da Alma E é tipo Muito lindo Tudo fica bem Tudo maravilhoso Deus age Sabe? As mulheres estão ali com fé Buscando a Deus E Deus opera o milagre E é muito lindo Muito lindo Então, eu indico muito Vocês comprarem Este CD Ou escutarem pela internet Baixarem Vê o vídeo Oficial É este daqui Janelas da Alma E ele está muito lindo Até agora Eu estava escutando ele Antes de gravar E olha Eu estou apaixonada Por esse CD E eu quero louvar Todos os hinos dele E Mensurável Que é o terceiro hino Desse CD Ele é perfeito Perfeito Sabe? Deus merece toda a honra E toda a glória É mesmo Este chino E mensurável Gente Procurem também Porque ele é Apaixonante Ele é muito lindo Gente, não deixem de ver Este CD E vocês não vão se arrepender Isso eu garanto Porque é muito Muito lindo Então é isso E é isso Acho que é isso Por hoje Me sigam no Snapchat No Instagram No Twitter No Facebook Vou deixar tudo aqui embaixo Ou passando aqui na tela Tanto faz Mas é isso Vamos papear Vamos conversar Porque eu amo conversar Eu amo interagir Comente aqui embaixo O que você achou desse vídeo Deixe suas sugestões Clique no gostei E até o próximo vídeo Um beijo E fique com Deus Tchau Agora vamos ver mais vídeos